Olá pessoal do Me Salva, vamos entender um pouquinho sobre as assíntotas verticais. Esse é um assunto aqui que é top de perguntas, né? O que é um assíntoto, como é que eu vejo que eu tenho um assíntoto, etc. Bom, primeira coisa, vamos enxergar direitinho o que é um assíntoto. Então, digamos que eu tenha uma função, seja lá qual for, um polinômio, uma coisa assim. E a partir de determinado momento, ele começa a crescer demais, 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 demais. Se você for olhar no livro, você vai ver o autor falando também assim, né? Vai crescendo sem cota, ou seja, ele vai crescendo tanto, 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 que é como se ele estivesse tendendo a infinito. Esse valor aqui vai ser o seguinte, nós estamos se aproximando por um valor de x que nós nunca vamos encostar. Então, digamos assim, eu tenho aqui, nessa funçãozinha aqui, um valor de x que eu não sei quanto é, é um valor x0, mas eu nunca vou conseguir chegar nele. À medida de que a nossa função vai tendendo a esse x0, a nossa função vai tendendo a infinito. Ou seja, ela nunca vai conseguir encostar nessa linha vertical que eu tenho aqui, que é onde estaria definido a nossa função x0. Você sabe, né, que para uma função definida, no gráfico, ela tem que ter um pontinho demarcado bem claro, né? Um ponto, tem que ter um meio físico dentro do nosso plano cartesiano. Então, olha só, quando que isso vai acontecer, tá, gente? Para a gente saber assíntotas, a gente tem que saber limites laterais. Então, olha só, quando a nossa função, tá, quando o limite da nossa função tendendo a a pela esquerda tender a mais ou a menos infinito, tá, nós vamos ter o aparecimento de uma assíntota, uma assíntota vertical em A, que é justamente esse ponto que nós temos aqui. E quando a gente estiver fazendo o limite tender pela direita e ele der mais ou menos infinito, nós também vamos ter uma assíntota vertical em A, certo? Então, basicamente, é o seguinte, pega um limite, aponta para um número, encontra mais ou menos infinito, isso significa que você tem uma assíntota vertical, certo? Vamos dar uma linearizada em cada um desses casos aqui. Então, olha só, a primeira coisa, vamos pegar aproximando pela esquerda, tá? Então, olha só, se eu estiver aproximando pela esquerda, aproximando pela esquerda aqui, e eu for tender a mais infinito, tá? Vai tendendo, vai tendendo, vai tendendo, de forma que a gente chega numa coisinha assim, tá? Uma coisa assim. Digamos que esse aqui seja o nosso x igual a A. O que a gente vai dizer desse caso aqui que a gente acabou de encontrar? Nós vamos tirar aqui o limite do x tendendo a A pela esquerda dessa função, vamos dizer que a nossa função azul é a nossa função g de x, tá? O limite de g de x é o quê? O limite de g de x com A tendendo pela esquerda vai ser mais infinito, certo? E, portanto, essa linhazinha que nós temos aqui pontilhada é uma assíntota vertical. Segundo caso, o que vai ser? O limite do x tendendo a A pela esquerda da nossa função g de x, tá? Só que essa função g de x agora nós vamos fazer tender a quanto? Nós vamos fazer ela tender a menos infinito, tá? Então, vamos fazer um desenho diferente aqui, tá? Vai tender a menos infinito. Coisa horrorosa esse meu polinômio aqui, né? Mas, não tem problema. Nós estamos tendendo também pela esquerda, nós estamos nos aproximando pela esquerda em x igual a A, certo? E a nossa função vai tender agora a A menos infinito, tá? Com isso vocês vão enxergar a cara de todas as formas de assíntota. Então, olha só, os últimos dois casos vai ser quando? Quando a gente estiver se aproximando pela direita, vamos colocar assim o limite com o x tendendo a A pela direita e o limite com o x tendendo a A pela direita, tá? Nesses dois casos aqui. Vamos lá? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos nos aproximar pela direita, vamos nos aproximar pela direita, tá? Vamos pela direita e o A vamos tendendo a mais infinito. Ou então, vamos fazer o quê? Vamos fazer ele tender a menos infinito. Nesses dois casos que nós colocamos aqui, nós vamos ter assíntotas verticais também, tá? Então, aqui nós temos uma assíntota vertical e aqui nós temos também uma assíntota vertical. Como é que vai ser? Vamos chamar esse vermelho aqui de, sei lá, o H de x e esse aqui de M de x. E nós vamos dizer aqui o quê? Que o limite de H de x com o x tendendo pela direita vai dar quando? Aqui é o nosso A, né? E aqui é o nosso A. O A é uma constante qualquer, tá? Não considere, não precisa pensar que, poxa, aqui é negativo, tem que botar menos A. Se A pode ser menos dois, tanto faz. Conforme nós vamos tendendo pela direita, ele vai se aproximando de mais infinito. E conforme nós vamos tendendo, nos aproximando de M de x por x igual a A, nós vamos tendendo a menos infinito. Certo, gente? Então, estão aqui todas as formas que você pode encontrar uma assíntota, tá? Se aproximando pela direita, se aproximando pela esquerda e assim por diante, tá? Olhou, basicamente, olhou para o limite, tá? Olhou para o limite. Ele deu mais ou menos infinito com um x tendendo a uma constante qualquer, pode ser zero aqui também, tu vai ter uma assíntota vertical. Certo? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula e continue assistindo mais aulas na sequência.